Se pudéssemos perguntar para a lagarta, você acredita que um dia será capaz de voar? O que ela diria? Provavelmente responderia, como assim? Eu me arrasto pelas superfícies, sou lenta, como serei capaz de voar? A resposta seria simples, ativando a sua transformação, seguindo sua predestinação. Afinal, você nasceu para voar. Muitas vezes estamos passando pelo processo e olhando somente para as circunstâncias do momento. Não compreendemos as fases, os desafios e o tempo que leva para que a transformação aconteça de forma plena. Duvidamos, nos contentamos com a lentidão do rastejar, quando podemos voar. Por que é tão difícil mudar, se tudo que nos trouxe até aqui foi uma constante metamorfose? A origem da palavra metamorfose vem do grego, formada pelo prefixo meta, mudar, e o sufixo morfo, forma. E se a meta é mudar de forma, precisamos ter em mente duas coisas. De que forma queremos viver a vida? Quais mudanças precisam ser feitas? Há quase três décadas, essas duas questões precisaram ser respondidas. E foi neste exato momento que a Jean-Rosé surgiu como resposta. O desejo de mudar a forma como a vida estava se apresentando, fez com que a Rose e o Dalaí ativassem suas transformações. Uma mudança de mentalidade, uma decisão de fé e, principalmente, de atitude. Não foi da noite para o dia, mas nenhum dia voltou a ser como antes. A decisão de metamorfosear a realidade da família moldou a visão dos filhos. A Dayana, o Tiago, o Alex e o Ricardo cresceram com aquelas respostas e a certeza de que nasceram para voar. Mais ainda, que foram predestinados a impactar e mudar a vida de milhares de pessoas. E é exatamente isso que a família Zonin vem fazendo nas últimas três décadas. Uma empresa que começou praticamente do zero, enfrentou e venceu inúmeros desafios, mas que nunca deixou de acreditar. Quem conhece a história sabe do que estou falando. Por isso, confie no processo e acredite na sua metamorfose. É ela que vai acelerar seus resultados e te levar a viver coisas extraordinárias. Mais que isso, vai inspirar pessoas e mudar a realidade dos que estão ao seu redor. Um ciclo virtuoso, capaz de gerar asas para a realização de grandes sonhos. Jean Rosé, ative sua transformação.